O que você tá fazendo? Tô descascando. Tá descascando? O que é isso? Chocolate. Chocolate? Quem deu esse chocolate pra Felipe? Mamãe. Mamãe? É você? E o papai também. É o papai. É sim. Esse é o que? Ovo de Páscoa? Ovo. Ovo de Páscoa? Ovo. Ovo de Páscoa? É o ovo. Ovo. Isso. Isso mesmo? Tá difícil aí, cara? É. É? Ai, ai, ai. Tá quase conseguindo. Já tá conseguindo. Cadê esse chocolate? Oba! Muito bem. Olha pra mamãe. Cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Amo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.